É uma vitória do Brasil e do governo no que lá atrás se imaginava ser uma missão impossível. Com a provável aprovação no plenário, nos aproximamos da reforma da Previdência possível no momento. E o país vai ficar menos sufocado. Vai ter que colocar menos dinheiro do orçamento para cobrir gastos com aposentadoria, pensões, etc. Agora fica faltando uma boa reforma tributária para possibilitar que a economia do país tenha uma base mais sólida para deslanchar.